Bom dia, pessoal! Mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui na Feira Livre, Serra Talhada. Eu vou dar uma mostradinha para vocês nos looks que tem por aqui. Aqui também vai acontecer uma apresentação daqui a pouco. Eu não sei ao certo se vai ser a apresentação de chachado ou de que vai ser, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Bastante coisa, pessoal! Olha, pessoal! Cada sandália linda de couro... Estamos aqui em Serra Talhada, né? A terra de Lampião, né? E Maria Bonita. Quer botar um chapéu na cabeça? Ah, bota já! Olha o chapéu, ó! Deixa eu tirar um... bota um na tua cabeça. O dono aqui da barraca aqui está sendo super simpático. Já desligou o som aí para não dar direitos autorais, pessoal. Pode fazer alguma coisa. Obrigada, viu? Cada modelinho... Muita variedade mesmo. Aí daqui a pouco, pessoal, vai estar tendo uma apresentação ali. Eu vou filmar, vou mostrar tudo para vocês. Muita sandália de couro. Aqui, pessoal, tem mais. Estão as masculinas. Aí chapéu de vaqueiro. Sandália lá. Muita coisa. Olha, pessoal, como eu fiquei aqui, ó. O chapéu de Maria Bonita. Sou de Triunfo, mas faz muitos anos que eu moro aqui. Chapéu de Maria Bonita, pessoal. Eu sou muito bonita, mas o chapéu de Maria Bonita está aqui. Olha, pessoal, quantos chaveirinhos interessantes, por couro. Tem café e almoço. Tchau, vocês. Tchau, gente. Descansar um pouquinho. Descansar um jovem. Muita coisa, né, pessoal? Olha, pessoal. Aparece que vale que eu pide lá para lá. Se está ruim para viajar para Juazeiro. Se acha que estão recorrendo. Tá? Tá. Se está bujando, pô. Tchau, bom dia para vocês. Tchau. Tchau. É uma coisa, né, pessoal? Ah. Os carros de boi. Mais coisa. Certo? Muito artesanato mesmo. Lampião e Maria Bonita. Bastante coisa. Oh, gente. Aqui tem de tudo, pessoal. Vocês pensarem. Aqui tem. Muita coisa mesmo. Verdura, roupa, sandálias. Aqui tem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto